Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Luma do canal Girapig e hoje nós vamos fazer uma conservinha de pepino que vocês vão simplesmente amar. Muito simples, porém com sabor extraordinário. Nós vamos precisar de três pepinos japoneses, aqui eu já higienizei, cortei aqui as beiradinhas, um dentinho de alho bem cortadinho, uma colherzinha de café de sal, uma colher de sopa de açúcar, uma colher de sopa de gergelim torrado, aqui eu tenho uma colher dessas de café, isso é pimenta calabresa, cebolinha, só a parte branca cortada em talinhos, olha, mais ou menos de dois dedinhos, 75 ml de shoyu completados com água, fazendo ao todo 300 ml. Aqui eu tenho vinagre de arroz, se você não tiver pode estar utilizando vinagre normal, óleo de gergelim, que utilizaremos uma colher de sopa e aqui eu tenho mirim, que é o sake japonês que eu já mostrei para vocês. E vamos à receita? Comecei aqui pegando aqui uma tapaué, de preferência com tampa, tá pessoal? Vamos começar colocando aqui o nosso shoyu misturado com água, o vinagre de arroz, o açúcar, tô utilizando açúcar mascavo, tá? Mas pode ser o normal também. O sal, nossa pimenta calabresa, o dentinho de alho bem cortadinho e logo em seguida vamos ir com uma colher de sopa de óleo de gergelim. E agora um pouquinho do nosso saque culinário, mais ou menos uns 30 ml, tá? Só para dar aquele gostinho mesmo. A cebolinha, cortada aqui só a parte branca. Opa! O gergelim. E vamos aqui misturar muito bem e vamos logo em seguida já preparar aqui o pepino para vir para essa mistura. Peguei aqui uma tábua de corte, coloquei o pepino em cima e vou estar utilizando dois rachos para ser a minha base. Vou colocar aqui e vou cortar ele primeiro todo na diagonal. O racho é só para dar a base da altura, tá pessoal? Olha, mais ou menos de meio centímetro. Vamos cortar ele aqui inteiro. Com o pepino aqui todo cortado na diagonal, o que nós vamos fazer? Continuar usando o racho como base. Vamos pegar essa parte aqui que nós cortamos, colocar ela para baixo, alinhar novamente os nossos rachos e vamos cortar agora no sentido do comprimento. Olha, usando novamente o rachos como guia. Deixa eu fazer aqui mais ou menos meio centímetro e vamos aqui cortar, até cortar ele inteiro. Terminei de cortar aqui, agora vamos ver se deu certo. Olha! É isso que nós queremos. Vamos fazer esse corte aqui em todos os outros dois pepinos e já a gente volta. Com os três pepinos já cortados, peguei aqui meu molho. Vamos colocar ele aqui dentro. Olha! E vamos deixar eles marinando aqui por umas seis horas mais ou menos. Bem pessoal, deixei aqui curtindo de um dia para o outro o nosso pepino que a gente fez. Olha só como ele ficou bonito. E agora chegou a melhor hora, né? Hora de experimentar. Preparei aqui um gohan, um arroz típico japonês. Coloquei um pouco de furikaqueno em cima. O ovo cozido. E agora vamos pegar aqui e servir aqui a nossa conserva de pepino. Colocar o molhinho em cima do ovo. E cortei aqui um pedaço de pepino para a gente estar experimentando. Vamos experimentar. Vamos lá? Maravilhoso! É assim tipo meio adocicado, meio azedinho. Façam, vocês vão amar. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau!